Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje o debate é sobre o mar do pré-sal. E temos a presença, a qual, presença, já agradeço de antemão, já que é o último bloco, da Lúcia Campos, professora de Biologia da UFRJ, a Marisa Carneiro, da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, o Cristiano Sombra, coordenador do ProSAL da Petrobras, e o David Zee, professor de Oceanografia da UERJ. Antes de passar aqui a conversa final, as proposições, eu quero chamar a sua atenção aí de casa para conhecer mais desse assunto. Os nossos convidados, também, muito gentilmente, nos dão indicações de livros ou mesmo links de sites que você pode encontrar no Saber Mais do nosso local eletrônico. Anote aí, www.tomeciencia.com.br. Ali você vai poder expandir o seu conhecimento, ou, já que estamos falando aqui, aprofundar. Bem, no intervalo antes da gente fazer essa rodada opinativa, rolou aqui uma conversa que eu achei muito curiosa. É que nós temos 400 graus centígrados debaixo do mar, perto de vulcões. Congela lá mais ou menos dois, né, Lúcia? Dois graus. E tem vida por aí nessas brincadeiras? Menos dois, quase 400. Tem vida. E curiosas vidas? Tem curiosas vidas. Inclusive, uma das descobertas do censo foi vida multicelular em ambientes completamente anóxicos, inóspitos para outros organismos vivos sobreviverem e presentes em locais dessa forma. Quantos graus mais ou menos? Em locais com atividade vulcânica, nós encontramos um reino diferente, um outro reino, o Azarqué, que também sobrevive em temperaturas bastante elevadas, mais de 100 graus Celsius. Mas o vulcão mais quente até hoje, eu acredito que seja de 400 graus, bem próximo da cadeia, da cadeia, não, desculpa, de São Pedro e São Paulo. Que fica, essas duas ilhas, na verdade, ficam numa cadeia de montanhas submarinas que existe no meio do Atlântico, que é a cadeia do Mesoatlântico. São Pedro e São Paulo emergem dessa cadeia de montanhas e próximo do submarino, a gente tem vulcões com temperaturas muito elevadas e com vida presente, não só na porção mais quente, mas também no entorno, com temperaturas bem mais elevadas do que no oceano. Agora, congelar é o quê? Menos dois? A água do mar congela em menos... O David Zim me corrija se eu estiver errada, mas congela em menos dois graus Celsius. Mas mesmo em temperaturas negativas, muitos organismos estão adaptados a sobreviverem a esse congelamento. A gente falou do Crio mesmo, se ele come lá o gelinho, é porque ele segura bem, acha gostoso. O mar na Antártica está sempre congelando e descongelando, e muitos organismos estão adaptados a suportar essa variação de temperatura. É quase... O David é quase um espaço sideral estranho isso aí? É verdade. Quer dizer, na verdade, eu considero que o Programa Espacial Brasileiro está no fundo do mar, porque lá também a gente só consegue chegar por meios remotos, é um lugar inóspito, como bem falou a professora Lúcia, em condições, em temperaturas de outro planeta. Então, são verdadeiros alienígenas, de repente. São organismos que nós não estamos acostumados a ver, a perceber. E todo esse mundo que está se abrindo, é muito importante, ainda mais num planeta que está crescendo. Hoje, nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta inteiro, e não tem mais espaço. Então, nós precisamos produzir alimento, nós precisamos produzir insumos naturais, recursos naturais, para poder alimentar, para poder dar condições de vida para a população. E o Brasil tem essa responsabilidade com o mundo. O Brasil, efetivamente, é o celeiro do mundo. Na verdade, nós temos uma responsabilidade de produzir alimentos, desenvolver tecnologia para aproveitamento de recursos naturais, minerais. E agora nós temos todo esse mar, mais de 8 mil quilômetros de costa brasileira. Nós temos agora que voltar efetivamente os olhos para o mar, porque uma vez que o continente, agora, nós estamos aproveitando o máximo, até acredito... Até um pouco demais, às vezes? Um pouco demais. Nós temos que começar a ter mais olhos para o mar. Bem, já que você pegou por esse ramo, vamos começar, então, as chamadas considerações finais do último bloco. E eu vou começar com a Marisa, exatamente quando ele levantou essa ideia de procurar Marciano Verde, que dá para... É quase que semelhante. A gente vai achar tanta coisa estranha que a gente não conhece que vai parecer o Marciano Verde, pela curiosidade e o inóspito de achar. O que é que vocês fazem ao fazer o seu encerramento final no sentido de crescer a quantidade de estudos? Nós procuramos, como eu disse no início, desenvolver a questão da formação de recursos humanos, não só a questão da formação, mas também programas e projetos voltados para essa área, como ele comentou, sobre pesca. Me lembrei da alimentação, quer dizer, o pescado. Então, nós temos um outro comitê que é ligado a... Não só ao monitoramento da pesca, mas também para resolver essa questão de tecnologia, não só da pesca, mas como do pescado também. Então, eu acho que isso vai contribuir muito no futuro próximo para a melhoria e até para beneficiar a população brasileira. Ou seja, vocês querem estimular, aumentar a quantidade de pessoas estudando. Também. Hoje em dia ele é pequeno. Hoje em dia a engenharia de pesca é uma das grandes áreas de conhecimento, tem a oceanografia também, que é imensa, ela se divide também, em oceanografia biológica, tem outras áreas, biologia marinha, e também o ramo agora promissor na área de biotecnologia marinha. Eu acho que o futuro... Na realidade, existem cursos, hoje são 40 cursos de graduação e 29 de pós-graduação, mestrados e doutorados nessa área do conhecimento. E eu acho que a tendência é até aumentar. Com essa demanda toda do pré-sal, eu acredito que vai haver cada vez mais essa ideia de a gente conseguir melhorar essa questão de recursos humanos. Bem, Lúcia, suas considerações aí, nas proposições, propostas, reivindicações, é hora. Na verdade, é interessante essa observação do olhar do mar como o olhar do espaço. É incrível que nós conheçamos mais da superfície da Lua do que da própria Terra, mais da superfície de Marte do que da própria Terra. Então, eu acredito que seja extremamente importante que nós ampliemos o conhecimento dos processos que ocorrem nos oceanos, da interação atmosfera-mar, atmosfera-oceano, e como os organismos, a biodiversidade, pode ser conservada diante das mudanças que nós estamos observando na atualidade, não só globalmente, mas também localmente. É importante que nós compreendamos melhor como essas alterações estão ocorrendo, como essa biodiversidade pode ser conservada para as futuras gerações. E a questão biotecnológica também é extremamente relevante, porque, sem conhecer o que nós temos, nós perdemos muitas vezes elementos da diversidade marinha que poderiam estar contribuindo para a nossa própria sobrevivência. Então, essa questão da conservação é muito importante. Tá. Bem, vamos ao professor David Zizzo. Eu reitero isso, é o momento de dizer correções de rumo, o que é que acha que deve ser feito. Eu acho que todo esse novo mundo que nós estamos entrando, é preciso que a gente faça com muita precaução, com muito cuidado. É importante que a gente explore, é importante que a gente tente desenvolver novos aproveitamentos do mar, mas também é muito importante que a gente tenha cuidado. Eu sempre prezo para a questão de não se consegue fazer omelete sem quebrar alguns ovos. E ao se quebrar os ovos, nós temos procedimentos, nós temos meios de tentar minimizar esses impactos. Então, nós devemos nos preocupar também com as medidas que possam mitigar eventuais impactos. O que fazer depois que acontece um acidente em alto mar? Nós temos que ter já essas soluções, essas medidas, essa testagem toda, porque normalmente a gente investe muito na produção. E eu gostaria que também que desse uma proporção considerável na prevenção. Não apenas na produção, mas na prevenção. Porque um país desenvolvido, um país do futuro, um país que possa ser exemplo e que possa firmar, reivindicar ações na ONU, é um país também que sabe cuidar do que é seu. Então, se a gente começar a ter esse tipo de perspectiva, sem dúvida nenhuma, nós vamos ser um país realmente do futuro. Ou seja, nós agora, nós temos essa responsabilidade de como, não só de fazer a prospecção no mar, mas como cuidar do mar. Perfeito. Bem, Cristiano. Bom, queria aproveitar essa ocasião para falar um pouco sobre uma revolução que está acontecendo no Brasil hoje na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ciência, e chamar a atenção de três fatores. Bom, primeiro, a Petrobras duplicou o Centro de Pesquisa na Ilha do Fundão. O CEMPS. O CEMPS, maravilhoso, e está recente agora. Bom, segundo, são as chamadas redes temáticas de desenvolvimento tecnológico, que são 50 redes envolvendo o Brasil inteiro, se não me engano, 120 instituições estão envolvidas. Então, são redes por tema tecnológico no país. E o terceiro é que está se criando um Vale do Silício aqui no Rio de Janeiro, porque o grande polo de desenvolvimento tecnológico há alguns anos atrás, na área de informática, foi o Vale do Silício na Califórnia. O que está acontecendo agora? Criou-se um parque tecnológico na Ilha do Fundão e empresas do mundo inteiro estão vindo abrir centros de pesquisa, centros de desenvolvimento tecnológico na Ilha do Fundão. O que acontece hoje é que já não tem mais espaço para novas empresas. Então, elas já estão ocupando outras áreas até fora do Rio de Janeiro. Alguns já inauguraram. Há uma semana atrás foi lançada a pedra fundamental de uma grande empresa que está começando o prédio dela. Outras já estão operando há mais de anos. Então, esse momento é um momento de revolução no desenvolvimento tecnológico. Nós estamos presenciando algo que nós vamos sentir os efeitos nos próximos anos, com certeza, porque o desenvolvimento tecnológico da área de petróleo e gás no mundo está se instalando aqui. Perfeito. E esperamos também que isso ajude a evoluir outros setores também, para que não fique apenas a exclusividade do pré-sal, como não ficou no nosso debate apenas o pré-sal como marca, mas sim toda essa região marítima como uma possibilidade imensa de estudos e desenvolvimento para o país. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui, a sua audiência de casa e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri